Na batida, é que eu fico sem pensar. Batida do que, criatura? Que música é essa? Não, eu quero botar na trilha da peça. Ah, não, eu quero uma coisa mais animadinha. Tipo? Um bom forró. Ai, não, vem ele com as raízes. E com muito orgulho. E tá filmando. Oi, gente, tudo bom? Olha, nós não somos cantores. Somos atores. Isso, eu sou o Jô Santana. Eu sou o Nilton Rodrigues. Não, tá errado. Não, tô invertido. Eu sou o Nilton. Eu sou o Jô. No seu vídeo espetáculo, Pretas por T. Olá, se você gosta de teatro e ainda não tem programação pra esse final de semana, hoje eu vou te dar uma dica muito legal. A peça Pretas por T, que já foi assistida por mais de 80 mil pessoas, vai estar em Atibaia. E eu tô aqui com esses atores maravilhosos da peça, que a gente nem começou a entrevista. E eles já fizeram a gente dar muita risada. Essa peça, como você falou, já fez mais de 80 mil pessoas. Fizemos cinco temporadas em São Paulo. Fizemos Portugal, fizemos Nordeste, Sul. E agora estamos em Atibaia, com maior alegria pra fazer esse final de semana. Tem que falar que em Portugal a gente representou o Brasil e foi a comédia mais vista no festival com mais de 15 países. E olha, pelo que eu tô ouvindo dos meninos aqui, deve ser daquelas comédias que a gente começa a rir e vai até o final. Do início ao fim. É uma grande brincadeira, né? Tudo se passa num curso pré-vestibular, Passaremos Passarás. Dentro da Universidade FAAT, que é FAAT. É isso mesmo? Exatamente. FAAT. FAAT. Já aprendi. O curso Passaremos Passarás é um preparatório pra entrar na FAAT. A FAAT. São duas mulheres negras que se encontram... Não, 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 negras não. A dele não, ela renega. A dele, a cor é uma herança genética que é herdada por uma tia-avó. Irmã do seu avô, por parte de papai. Exatamente. E a minha é uma mulher normal, uma mulher do morro, mãe de cinco filhos, separada, mas com marido encostado, que de vez em quando vem fazer uma visita íntima. Que sua, Jô? Uma mulher feliz. A minha é loira, germânica, que parle francais, que é chique. A virgem. A marga. A marga não. Deixa eu falar da minha personagem. Posso defender? Fazer meu solo? Defenda. Defenda. Ela é loira, feliz. Ela não encontrou ainda o amor da vida dela, buscando um cacau, um Rodrigo, uma pessoa bacana, mas ela está tentando. Quem sabe ela encontra aqui em Atibaia no dia 13, 14, o dia dos namorados. Quem sabe? Tem muita gente corajosa na cidade, eu já ouvi falar. Dia dos namorados, esse final de semana, quem não tem parceiro, vai lá para encontrar um, pode levar mulher, pode levar marido. Amante, namorado, namorada. A gente está aberto a tudo, vive a diferença. São duas sessões, no sábado e duas no domingo. Fala o horário, Jô, de sábado. Sábado é 17. E às 21h. Não, 17h, eu não preciso voltar. É 19h. Porque o Uau e o Zayn já pegou, deixa eu lembrar. Sábado é 19h, 21h. Olha a cola ali. Cacau, obrigado. E domingo? Domingo é 17h, 19h. E ingressos populares a quanto? 40h20, meu. Gente. E ainda vai ter um presentinho quem for assistir o espetáculo. É uma surpresinha. Um ultra mega presente. É mesmo? Para o casal de namorados. Ou namoradas, não sei. A gente pode receber todo mundo. Olha que super dica então para o final de semana, meninos. Falando nisso, dá para ver que os dois atores aqui são incríveis, grandes comediantes. Vocês já fizeram muita coisa na comédia, no Brasil mesmo e até fora dele, né? E não só isso. Agora o povo vendeu o preço do meu amiguinho, né? Posso falar de amigo? Pode, pode. Então tá bom. Nilton ganhou o Luciano Huck, 30 mil comediantes há 4 anos atrás. Foi contratado para a TV Globo, que é para mim uma honra contracionar com ele, ser uma grande pessoa, é um grande artista. E aí começou essa história há 9 anos de fazer esse espetáculo. Eu tinha bebido um vinho em casa, falei, Nilton, vamos montar alguma coisa? Aí eu tenho uma ideia de montar esse trabalho. E foi assim, sem perspectiva nenhuma, montamos. Aí começamos a engajar o espetáculo, já se passaram quase 9 anos, não é isso? É isso? 9 anos. Você nem tinha cabelo branco? Pois é, esse é o problema. Mas legal, porque eu e o Jô, a gente tem uma química em cena, né? Só de se olhar, a gente já joga a bola para o outro, a gente já entende que se o público está fraco, a gente já sabe o que fazer. E a gente se entende muito, e é muito legal contracionar com esse cara que, além de um grande ator, um grande amigo. Vai, 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 fala mais. Maravilhosa. Vai, vai, vai. Incrível. Isso, fala mais. Só perde para mim, mas... E o bacana é que a cada vez que vocês representam essa peça, vocês vão atualizando, né? Conforme as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Exatamente. É atemporal esse espetáculo, porque é o seguinte, a gente abre o jornal, é uma grande galhofa, né? Um que foi preso, outro que... Pô, aquela confusão, a gente joga tudo nessa panela, né? E a gente faz uma grande galhofa de tudo isso. Se divertem no palco. Dentro e fora, porque o prazer de estar em cena é isso. Se você se diverte, o público se diverte. A gente traz a plateia junto com a gente. Pega no colo e vamos brincar. E vamos brincar. Pode rolar também umas brincadeirinhas lá com o pessoal que for assistir vocês na FAT. Sempre. Isso daí é de praxe, né? A gente sempre conta com o público como terceiro elemento na peça. Exatamente. Eles participam. Participam. Se não, a gente faz participar. A força. Vamos assistir, então, um trechinho da peça. Muito bacana, né? Meninos, vamos agradecer aí os patrocinadores. Tem créditos, o produtor da peça. Vamos fazer o merchanzinho? Vou fazer, agradecer o Cacau, que nos apoia. Muito obrigado, Cacau, que apoiou a toda essa miss da Atibaia TV. Gente, muito obrigado. Atibaia TV. Cacau, ó. E Angaro 8, que trouxe a gente, né? Trouxe de quê? De carroça. Não, trouxe. Tá trazendo a gente muito bem. Abre até a porta do carro pra mim. Pra você, né? Comigo, me deixa... Manda-me de ônibus. É assim que ele me trata. Gente, Angaro 8, agora é sério. Rodrigo, muito obrigado pela força, pelo carinho. Grande parceiro. Parceiraço. E eu quero muito agradecer a esse grande brother. Rodrigo, que é germânico, que nem é seu personagem. É, exatamente. A personagem. A personagem. A personagem. A personagem, né? E usa 50 tons de... De maquiagem. De maquiagem. Para você contar tudo, cara. Vamos lá? Os nossos patrocinadores, apoiadores. Gente, muito obrigado por ter apoiado. A Fit Saúde. Formaturismo. Farotel. Mix FM. Fa-at. Metamorfose Digital. People Informática. Esse eu vou falar de boca cheia. Restaurante. Restaurante. Meu chefe. Muitíssimo obrigado. Ah, gente. Atibaia TV. Atibaia TV. Muito obrigado. É mesmo, né? Nosso amigo Cacá. É Cacá? Cacau. Cacá. Show. Cacau. Cacá. Ele é show de bola. Meninos, então, olha. Para a gente encerrar, a peça vai ser ideal para quem gosta de... Viver. Ser feliz. Ser feliz. A comédia das boas. Boa. Exatamente. São nove anos em cartaz, bebê. Das ótimas. Ah, melhorou. Então, vamos lá fazer o convite para o pessoal, então? Dia 13 e 14. Vocês têm encontro comigo e com o Jô Santana. E com o nosso ator, que vai ser convidado para o espetáculo aqui do dia de Atibaia, que é bacana. Peça imperdível aqui em Atibaia, então, esse final de semana. Meninos, muito obrigada. Prazer em conhecê-los. E agora, pessoal, vamos lá. Dica do dia dos namorados. Leva quem quiser, né, meninos? E aí, vai ter um presente da Angar 8, que é bom frisar, o casal. Foi nesse espetáculo. Presente de surpresa. Surpresa. Ó, o pessoal sempre fala aqui que aqui em Atibaia não tem arte, não tem cultura. Mentira, né? Por favor. Então, gente, vamos lá. Compareçam. Yasmin, você vai também, né? Eu vou. Espero que vocês vão. Porque eu quero bagunçar esse seu cabelo. Ela não bagunça o cabelo por nada. Não. Não usa cabelo bandido, quando tá preso, tá armado. Gente, eu vou. Espero que vocês vão também e gostem, porque o espetáculo é muito bacana. São nove anos de estrada, então não vai perder sábado e domingo na FAT. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.